Olha quem tá aí, olha o top 1 do servidor, ele mandou um vídeo seguinte, o vídeo mais sério que eu já fiz, cara, eu já assisti o início do vídeo pra gente entender um pouquinho e a gente vai fazer o react junto, são 47 minutos de vídeo, pausa agora, busca a pipoca que você quer assistir comigo e eu tô fazendo vídeo desse jeito, eu já expliquei em outros vídeos, mas só pra explicar, esse canal aqui não tem mais monetização, não tem mais nada, a ideia aqui é se divertir, é conversar e fazer o que a gente gosta e uma coisa que eu gosto é assistir campeonato, mas por que eu não acompanho os campeonatos do adrift? A história é muito longa, muito difícil de entender, essas coisas do tipo e ninguém explica, o Xizu fez um vídeo sobre o campeonato e no último vídeo que a gente fez do Vlad, dá uma olhada lá também, que é um canal de sensor, acho que ele chama, ele tava participando desse wide rounds e aí ele falou sobre ele, e aí eu fiquei curioso, o Xizu vai falar um pouquinho sobre o time dele, vai falar um pouquinho sobre o competitivo, vamos entrar nesse fundo de competitivo e eu queria que alguém estourasse essa bolha da Twitch, porque o competitivo rola muito dentro da Twitch, tá vendo, o véio, o Akuma tá aqui do lado aqui, ó, só que a câmera tá em cima, então rola muito na Twitch tudo, e ninguém traz isso pro YouTube de um jeito resumidão, saca? que eu queria só consumir e falar, pô, vai rolar wide rounds daqui uma semana, os times são esse, 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 os youtubers são esse, 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 vamos competir, aí passa, sei lá, três dias uma atualização, faz três dias uma atualização, eu não sei se é porque não dá view e tem muito isso de YouTube, mas se bobear eu começo a trazer aqui no canal, porque eu gosto de assistir, não nesse, né, porque esse eu já tô perdido, mas no próximo, eu pego alguém que tá participando pra me atualizar de tudo que tá dentro, e trago aqui no canal pra vocês, pra gente poder acompanhar. Se vocês concordam, deixa aí, quero assistir esse treino do Chiso, pega aí, eu já peguei minha, quanta não, minha Schweppezinha aqui, ó, né, Schweppezinha, H2O, patrocina nós de Moneto, e vamos assistir aqui, vamos ver o que que ele falou, a análise mais sincera que eu já fiz do Ed Tu, do Ed Hounds, né, no caso, que é o, ah, pra quem não tá ainda ligado, acho que ele vai resumir também, mas é um campeonato que tá rolando de cidades em cidades, e estados em estados aí, que a Riot chama um tanto de influencers, as influencers escolhem os times, e os times podem jogar entre eles, e tem presencial, e etc, que é um evento. Acho super válido, super legal, ah, eu tô no Brasil agora, Riot Games, só podia me chamar, né, então, se alguém tiver contato com a Riot Games, fala assim, ah, chamo o Zerg aí pro próximo e tal, nem que seja só pra participar, é, e a gente vai jogar aí, de preferência na top lane, hein, de preferência na top lane, mas joga qualquer lane também. Bora de play, vamos Chiso, explica pra nós. Salve, rapaziada que acompanha meu canal, hoje eu vou tá trazendo conteúdo diferente, pra quem não sabe, eu joguei, eu participei do Wild Rounds, Rift, Rift Rift, e é um campeonato de influenciadores, é, infelizmente, eu fui o último pick, eu fui o último a poder escolher, tem um sorteio que é feito, e vai saindo nas ordens quem vai escolher, eu fui o último a poder escolher, Vai ser azarado. Pra pegar os melhores picks, porém, eu tentei pegar ali o que era possível e montar um time que funcionasse, é, acabei ficando com dois suportes, porque como eu fui o último, o que sobrou foi pra mim, e o que sobrou era um suporte, sendo que eu já tinha um suporte, então eu fiquei com dois suportes, é, e também eu coloquei... Deixa eu agradecer aqui a Jojo, que nesse primeiro campeonato que teve disso, ela me escolheu, eu tava na lista, nem sabia que eu tava na lista, ela me escolheu, me chamou, só que eu tava na gringa, tá, eu tava na, era na época que eu tava na Europa ainda, Aí eu avisei que eu tava na gringa, que eu não ia poder participar e tal, e aí nunca mais me chamaram, mas é porque eu também não avisei que eu voltei da gringa não, então, vou tentar até avisar lá, vou tentar, mas se alguém tiver contato aí, falar assim, ô, próximo campeonato, chamo o Zegue aí pra participar também, a gente joga, a gente joga, ainda mais agora que eu tô desenferrujando, que eu tô jogando em live, ah, menino, você tá doido, pelo menos o Macro nós sabe, entendeu, bota nós de sup, ah, de sup nós é GG. O Snott no meu time, como co-capitão, o que eu não sei se foi tão bom, porque o Snott não tava jogando, ele tá fazendo, ele tá trabalhando e fazendo faculdade, então ele não tá jogando, e o nosso time, ele foi o único que não treinou nenhum dia, não teve nenhum treino nosso, então, a gente foi descobrir como é que ia ser na hora do jogo, e basicamente é isso, eu vou assistir com vocês aqui, e vou deixar o chat, porque eu quero que vocês vejam como falam merda, mano, é bizarro isso daqui, mas vamos lá, é, vou dar o play aqui, não sei se, qual volume eu deixo aqui, mas, acho que tá bom. Cara, eu não vou conhecer ninguém, eu não sei quem é o Snott, pra você ter uma ideia, é, é, é por isso que eu tô te falando, a comunidade é bem fechada lá na Twitch, ou, o que falta, talvez, cara, também pode ser YouTube, talvez é só desconhecimento meu, mas o que falta é alguém resumir nisso, tipo assim, olha o Snott, ele faz tal coisa, ele faz tal coisa, olha o X, ele faz tal coisa, tal coisa, olha tal coisa, olha tal coisa, olha tal coisa, olha tal coisa, é, final de semana vai acontecer esse, esse campeonato, esse, 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 quem devia fazer isso, na verdade, era Riot, né, mas, se ela faz, me fala onde, que eu não, não consigo pegar muito bem, né, sabe, essas, essas, esses posts dela, assim, porque eu sigo eles no Twitter, eu sigo no Instagram, e eu, sabe o que eu podia fazer isso? Ô, ajuda nós aí, toca do time, toca, o Icanex, o Icanex, toca do time, são os caras que eu mais sigo no Twitter, se eles fizessem isso aqui, ó, nossa, os caras, esse é God, hein, aí eu trazia aqui pro YouTube, se eles fizerem lá na Twitch, eu trago pro YouTube, por mais que eu toque do time, tem YouTube também, e o Icane tá fazendo live agora, segue os caras, vamos de play, desculpa! Vou avançar aqui até a partida começar, é, vamos lá, aqui, começou, é, lembrando, esse daqui foi o primeiro dia, é, a gente jogou contra o time do Taser, e, é isso, aí vocês podem ver o nome dos jogadores e tal, Ó, vamos ver quem eu não conheço, só pra vocês terem, ah, é foda porque eles mudam, tipo, Xizu de Jesus, entendeu? Eu já vi que o Xizu jogou com vários nicks, tá? Ó, Ayuba, é, é streamer, não é? Acho que é streamer, não sei quem é o Ozzy, mas tem Twitch na frente, então ele é streamer, Super Wally, eu sei que o Wally é, mas é streamer, é, eu lembro do Wally, no, teve um encontro de, que eu fui lá em São Paulo, com a galera pra ver sobre a Riot, o Wally tava lá, só que ele não foi no encontro, não sei porquê, só que ele tava lá, porque eu lembro do, do Schumanns e tal com ele, Ah, Enig, eu não sei quem é, o Oliver Desen, o Oliver, eu acho que eu sei quem é, esse nome me vem à mente, mas, ok, o Zeus, eu não sei quem é, o Snod, eu não sei quem é, e o Xiz, eu sei, tá vendo? É muita gente que eu não conheço, saca? E, e, olha o tanto que era de conteúdo que tem, se eles for tudo no YouTube, eu vou pesquisar, me fala aí quem é do YouTube, quem é da Twitch, se vocês manjam aí, e aí, eu quero, eu vou trazer isso no próximo, no próximo, se Deus quiser, eu vou arrumar alguém que esteja participando, se eu não estiver participando, e eu vou trazer tudo pra vocês aqui, pra deixar todo mundo atualizado do que tá rolando de competitivo brasileiro aqui, né, pelo menos o de comunidade, esse aqui é de comunidade, mas é legal, cara. Meu, não, deixa eu aumentar aqui, meu webcam, diminuir. Ó, jogo do Xiz é level 1, no máximo level 2, o Ken falando. Por que eu não posso escutar o que o Ken tá falando, o Xiz? É o Ken tá falando? Aqui, a análise deles é, a análise deles é que, tipo assim, depois do nível 5, já não tem mais como eu jogar. Qual que é o personagem do Xiz? Ah, o Chimo? O Xiz, cuidado. Tá maluco? O Chimo tá muito forte, cara. Opa, não tá saindo áudio, não tá saindo áudio. Só que eu gosto do beat. Ah, e aí, ó. Ainda bem que eu vi isso cedo. Nossa, ainda bem, ainda bem. É porque ele falava, pera, eu não tô entendendo nada, eu queria escutar também. Aqui não, tá saindo. Tá, já sei o que eu posso fazer. Tá bugado minha, minha luz da webcam aqui. Verdade, verdade. Aí, agora é vontade de escutar. É, o Pacheco tá um pouco aposentado, mas, assim, a gente nunca esquece, né? Ele tá um pouco pior, mas tá ruim. O Xiz vai demais, ó. É, se você sabe o básico, você continua sabendo. Ah, Marilene. O Zeus, o Zeus do meu time, é nem suporte e ele é platina, pra vocês dêem uma noção. E ele teve que jogar no mid porque a gente tem dois suportes, né? Assim, pô, a teoria é que o Xiz vai dar um gap no Clipada, né? Assim, na teoria, mas o Clipada já superou a gente antes, certo? Já, já. Eu também pensava que o Snott ia dar um gap no Clipada. Mas o cara não joga mais, velho. Eu não sabia que ele tava tão horrível. Brincadeiras à parte, calma, ele não tava horrível. Só pra vocês pegarem aqui, pra quem é do meu canal, talvez seja perdido. No último campeonato, agora eu acho que é o último campeonato, é porque eu fiquei viajando seis meses que eu tomei perdido. Num campeonato que eu fiz aí, o Xiz tava no time do Clipada, que é o Taze. Eu nunca entendi o porquê o Nick Clipada, mas tava no time dele. E eles tiveram uma puta briga, e eu acompanhei isso pelo canal do Xizu, que é uma puta briga assim. Foi mais hype, engraçada e tal, mas o Xizu postou na prática, então eu ri demais, sobre Grasp na Jungle, que o Taze tava usando Grasp na Jungle e não tava. E até hoje, quando eu pego Grasp na Jungle, eu lembro disso. Tá vendo como é legal, se trouxer? Você para, traz isso aí, pô. Traz pra gente, Xizu, então. Vocês vão ver como passar do jogo. Calma, calma. É uma brincadeira só. Opa, Dumbledore, hein? A minha bot lane. Eu fui o último a escolher, né? Chega no final, o último, ele pode escolher duas pessoas. Eu fiz o quê? Escolhi o Oliver e o Reni. Falei assim, pô, vou chamar logo a bot lane, vou colocar a bot lane e depois eu pego mais um, pelo menos o top e o Jungle vai estar garantido, e a bot lane vai estar garantida. Eram os que sobraram no último pick, e eu pensei que, tipo assim, eles iam dar um gapzinho, né? Mas aí, ó, Ozzy e o Ali, amassando a nossa bot lane, fizeram 2v2 e ganharam. Mataram os dois. Com o Brown, tá? O nosso suporte era o quê ali? Eu, tão feio, tão feio, que eles nem filmaram. Me, também. Tá, calma aí. Aqui é interessante. A escolha do X é perfeita, a ideia de pegar a bot lane, com a maior sinergia do jogo tem que ser a bot lane, mas é estranho um Zion Brown ganhar do Ezei e Malcai. Na verdade, nem é ganhar, é conseguir eliminar eles, entendeu? Por causa que essa briga nem deveria estar com o tecido, e o Brown em si, como é que eles chegaram nesse Ezei, sacou? Será que o cara dá um dash pra frente? O que que aconteceu? Eu queria ver. Beleza, mas é pra diversão. Mas vamo lá. O mano oz aí, que o Akuma falou que era horroroso, acabado o Du 2-0. E tem mais lá em cima, teve flash do Taser lá pra fugir. Já gastou o flashzão e o Taser... Ah, verdade, o Taser, inclusive, o Clipadinha, ele é defensor ferrenho do Recarim de Flash, né? Assim, me arrisco a dizer que se ele tivesse de gosto, ele teria morrido ali, né? Ou não? Não, não. Não sei se ele pulou uma parede... Cadê o X, o... Ele pulou uma parede. Ele gosta de polêmica, né? Recarim de Flash é complicado, né? É, mas ok, ok, eu entendo. É que tipo assim, é que o complicado, é... Mas cavalo já não... Cara, que a tela deu uns branquiçada, hein, pessoa minha? Deu, 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 deu. Deixa eu jogar o watch aqui na foto, peraí, Tron. Liga o farolete aí, liga o farolete. Caraca, eu falei, cara, tô cego. Ah, o Ken só tá sem câmera, mas aqui, ó. Eu ia dar uma opinião de opinião muito polêmica sobre o Carinho de Flash. Pode dar, né? Mas é que o Taser é apoiador da Carinho de Flash, eu não dou a minha opinião. É, mas olha lá, o Clipadinha pegou o Blue do XA. Nossa, é uma baguncinha, hein? Vamos ver aqui. Melhorou, melhorou, troca! Os caras tão ganhando de 10k a 8k? Onde tá esse gap? Bot lane. O ADC inimigo tem 1k de ouro a mais do que o nosso ADC, e o suporte tem 400 de ouro a mais. E o mid deles tem 400 de ouro a mais do que o nosso mid. Ah, vamos ver. Deu um grau aqui no... Vamos ver lá, hein. Viraram pra cima do mid, tentando a eliminação por ali, controle efetuado, gastou o Flash, tomou o Ignite, é preciso dar ele, gastou a tomar o Flash do Zeus, eliminação garantida. Quem tá narrando, cara? Eu não sei quem tá narrando. É o quem? Ah, não, o Chris Hang. Ah, esse cara é do AOV. Esse Chris, eu acho. Ou do Rock, não sei. Ele é bom narrador. Mas ele ajudou o Flash aqui agora. Quem vai questionar ele? O Tim, será? Tim, por causa do Flash, demora 2,5. A câmera tá legal aí, ó. Tô com 500 euros de vantagem no top. É, eu gosto da narração, só que eu gosto da narração numa transmissão meio que oficial. Eu acho que o Ken, o Léo e o Akuma são oficiais. Mas aí tem sua narração com... Mas o Léo e o Akuma tão fazendo o que o Baiano faz, entendeu? É, eles tinham que tá fazendo isso, e a narração tinha que tá atrás. Não pode calar a boca deles, porque eles não vão ficar cortando o cara da narração. A narração tinha que ficar atrás pra eles poderem falar por cima, sacou? E isso ia ser muito bom. Eu acho que esse estilo de transmissão aqui funciona, mas funciona melhor com o narrador atrás. Eu quero ouvir o Shizu também, né? Falando das jogadas e tal, mas ele tá aqui só... Parece que ele tá assistindo pela primeira vez na partida dele. Achamos um tempo. Uma dúvida. Exauste na Syndra. Tem algum sentido de fazer mais que ele dignait? A Syndra bursta tanto. Olha, não sei se eles emburtaram. Agora o Django ganhou. Passou, foi o Flash do Lourdes. Não deu aí pra escapar. O Ali tomou muito dano, quase eliminado. O Rennie ainda sobreviveu também. Achei que ia cair por ali. Um dive meio feio desse. Um dive bem feio que eles tentaram fazer aqui. O gank do Tazerzão não teve aquela killzinha que ele esperava. No top aqui, eu tô com 200 de vantagem. No caso aí, eu acho que ele tá pensando mais na hora do Olaf vir e dar porrada nele, tá ligado? Saiu. Sei lá. É, é. Sabe? O Tygan falou que usa exaustes todo o jogo. Ó, dei um dano legal. Vou conseguir pegar o negocinho aqui. Meu time tá querendo me fazer uma play nele, ó. Tá bem sem vida ele, ó. Não, tem Flash, tá sem vida. Gastou o ult. Eu tava tentando achar o porquê do exaustes, sabe? Porque pensando que... Eita! Chegou o mais doido dos caras, que tá rolando a play. Essa ult do EZ, rapaziada. Essa ult do EZ, ela foi essencial pra essa play, mano. Foi muito boa. Ele pegou uma kill e deu um dano. Aí aqui a gente consegue completar tudo. O Cogumelo tá que andando no pezinho dela, ela pisou. E aqui a gente consegue virar no farm. E o... Cara, eu queria ter assistido essa fight, porque... O time azul aqui jogou muito mal, com certeza. Porque o dive não tinha nem lógico o dive. O X tava farmando ainda, os caras entraram aqui, entendeu? Era só cancelar isso aqui e acabou. Não sei o que aconteceu, não. O problema é que o cameraman atrapalha muito, né, velho? Perdendo o farm. Aqui eu fiquei muito forte, mano. Já tá perdendo muita vida. De novo. Ó, tudo bem. Aqui meu ouro... Olha o meu ouro, velho. Cara... Mas aqui tem um problema sério também, velho. Não... Eu acho que vocês já viram, né? Não tem time. O time do X não tem time, cara. De pique, de pique, entendeu? Tipo assim... O que que vai fazer? O Malcai vai fazer a fronte. O time vai dar todo o dano single. O EZ vai dar todo o dano single. E aí? Aí tem que ficar... E a Syndra também. Então, tipo assim... É obrigado que o time mate um. Que a Syndra mate um. E que... É. Tem que ser assim. O time tem que matar um. A Syndra é um sempre. Pro jogo começar. Pra fazer um up team fight, entendeu? Porque senão fica muito complicado. Agora, presta dentro do outro lado. O problema que eles têm. Enquanto o time tá lá fazendo isso. Entra um Ecarim. Joga quatro junto lá. A Morgana vem, pum, lutando o meio de todo mundo. Vem o Brau, joga todo mundo pra cima. Mas aí vai puxar as penas depois de estar atacando. Pró, mata todo mundo, cara. O Olaf nem precisa jogar. Tá entendendo? A team fight do time adversário é muito boa, cara. É difícil demais. Esse pique aqui dificulta muito o jogo. Talvez, talvez aqui, se o Xin Zhao desengajar todo mundo e deixar o time e a Syndra jogar. Só que, cara, qual a chance? Qual a chance disso acontecer? É muito difícil o jogo. Tô falando que vai perder, não. Mas é muito difícil. É muito difícil. Mas eu falei, ele precisa desse early. Se ele tem esse early, agora o Olaf não é nada. Mas se o Olaf tá com a mesma quantidade de ouro que ele, agora o Olaf gira os martelos, usa o gol e te mata ele. É com o gol e ele comeu o time no jogo, né? Vamos ver se vai conseguir aproveitar isso aí no decorrer da partida. Por aqui o Heine agora tem uma iniciação pra cima do Teaser. Heine tá solitário pra ele tentando a passagem. O Brau em contraponto. Tava tentando também abrir caminho, mas sufocado, escapou. Utilizou bem o pezinho pra se... Eu não assisti direito os jogos, tá ligado? Eu vou assistir aqui pra ver também os erros do meu time, tá ligado? Pra ver o que a gente podia ter feito melhor e o que fez a gente perder. Mas com isso tem tudo pra ficar aí o Mímico nas mãos do time do X, ué. Eles que iniciam pro objetivo. A Syndra, ela tá com um aqui igual a... Eu tô recebendo uma figa aqui. Não, Marcelo. Pô, tem uma fala do Modelo que é Machado, né? Objetivo trocado, tranquilo. Os caras vão querer ir pra cima do Z aqui. E a gente pode, talvez, levar o mid. Tranquilo também não, né? Porque, vamos ser sinceros, o dragão não vale nada comparado com esse Mímico. O Mímico tá muito roubado. Tipo, se os caras vão fazer uma play no Z aqui e mostra que todo mundo desceu, ou a gente dive esse cara e leva essa torre, ou a gente leva essa torre aqui. E eu já tô amassando ele, tá ligado? Aqui. E a torre já tá sem vida. Então, o ideal é o meu time focar essa torre aqui. Porque é a torre que tá full life e a torre do mid vai deixar o time deles com bem menos mapa pra eles jogarem. E facilita muito o nosso jogo, tá ligado? E aqui já vai cair de qualquer jeito porque eu tô pressionando ele. Toda hora eu consigo pegar o kit Hextech, toda hora eu consigo pegar o Serigueijo. Então, aqui fica muito fácil pra eles só jogarem pro mid agora. Enquanto o cara não tem quem pra defender. Não, e eu falaria mais. Já que ele tá pressionando aqui, ele desce agora e leva aquela torre do mid com o time, tá? Eu não ficaria aí se fosse ele, não. Eu acho burrice. Caga aqui, que aí o Olaf não faz nada. Vai lá e desce e leva o mid com o time dele, entendeu? Eu acho que é até besteira você ficar aqui no top. Tô bem avançado. Deve ter comunicação, entendeu? Não sei quem era o líder do time. Normalmente deve ser o jungle. Só que, pô. Chama, 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 chama. Existe esse mundo que o Renin desce mesmo e defende aqui. E existe o mundo que ele só força aqui. Por algum motivo, o Zeus, ele não tá puxando. Tipo, ele... Tipo assim, não tem o que fazer. Ele é platina. Ele deveria tá puxando hard aqui. Apareceu quatro caras aqui. Aí ele fica perdendo. Olha só. Tá aqui no mid, tá os quatro aqui. Já apareceram, todo mundo. O Recarim já tá aqui. Tá os caras aqui. É machado, é? Aí, ó. É machado, velho. Ele tá aqui. Então é um... É rei martelo? Ah, então é. Ah, não, eu acho que é desculpa. Ele não... A Wave, ela... Na verdade, nem existe o mundo que eles voltam pra defender isso aqui. Nem esse cara deveria ter descido, sacou? Eu não sei quem deu a call. Que é competitivo. A call já vai ter dado. Ela não chega até a torre. Por algum motivo, a Wave não chega até a torre. Ele perdeu mó tempão aqui. Ele não desceu instantaneamente quando ele viu os caras. Ele desceu muito depois. E não puxou. Então, os caras não vão perder farm no mid. Os caras não vão perder dano da torre do mid. Vida da torre do mid. E ele não vai conseguir fazer nada. Ó, pegaram o Mímico aqui. Tá ligado? Mas o Olaf, se estiver bem farmado, pode girar até a frigideira, meu querido. Só que o problema é que não é o caso dele, né? Tá mal farmado, o menino tá passando lá fome. Pelo menos o... O Mímico é o nosso Django conseguir usar o Mímico aqui. Ele vai pegar o outro, vai usar aqui de novo. Tudo isso que a Syndra deveria estar fazendo, tá ligado? Mas, tipo, não tô querendo criticar o cara. Eu tô falando isso pra vocês entenderem que o cara não tem a noção, tá ligado? Não é culpa dele, não tô querendo o menosprezar, nem nada do tipo. Não tô falando que ele deveria saber fazer isso. Tô falando porque esse foi um dos motivos da nossa derrota, né? Porra, X, mas você sabe por que você não assiste o jogo e fica dando a calma? Ou não tem calma nesse... Porra. Aí a culpa é sua. Manda aí pra mim. Tipo, a rotação dele... O mid é um lane muito importante, tá ligado? O mid é um lane muito importante. E eu aprendi isso. Agora eu não quero errar mais. Porque... Não vou dar dicas não, né? Pro próximo draft, deixa pra lá. Meio do jogo? É, mano. Pedindo skin, falando lá. Porque ficar com dois suportes é muito embaçado, mano. Pô, eu mal preocupado. Pensando se é que eu falei alguma bobagem, já tô sendo cobrado. É, não, já. Top, eu tô com 6.500 de ouro de vantagem quase. Muito bom. Eu vou usar meu... Amanhã. Nessa hora aqui, eu pedi pro Snott segurar minha wave. Pra eu soltar as pulgas no mid, pra dar dano. Rapaziada, pô, não vamos brincar no chat não. Vamos ficar de boa, curtir a... Curtir a... Com a gulha aqui na moral, pô. Todo respeito. Pelo que o Leo lá, ele disse... Tavam dizendo, tira o Shang e o Ken que vai dar muito custo de alimentação. Pior que eu nem vi mesmo, eu não vi. Eu não vi. O cara aqui. O que o Daniel jantaria a esse time do X é brincadeira. Eu não estaria de time contra o Daniel, primeiramente. Segundo, eu fui o last pick. Eu sei contra o que eu tô jogando. É óbvio que se... Quem é, Daniel? Se você colocar numa situação em que ele vai me counterar, ele pode ganhar do meu time. Mas, pô, se eu sou o last pick, eu sei a hora que posso e não posso pegar, né? Eu vi isso acontecendo, eu vi isso acontecendo. Eu não vi, eu não vi. Papo reto que eu não vi, mano. O problema não é o time. O time tá forte, tá bom. O problema é o time no top. Se fosse o time mid, estaria muito bom. Tira essa Syndra, bota o time... Na verdade, não precisa ser o time... Entendam o que eu quero falar aqui, seus putos. Não é a lane que é o problema. É o pick pro time, entendeu? Se a porcaria do Zeus ali, por exemplo, tivesse... Em vez de Syndra, tivesse de Garen, aí o time top foda-se. Se foda-se, entendeu? O ponto é que tá faltando alguém pra dar um dano em área. Fazer uma frontezinha mais chata, entendeu? Forçar uma lane a mais. Entrar mais no jogo. Ficar mais tank no final. E não dois maguinhos single, saca? O problema é dois maguinhos single, sacou? Isso aqui quebra muito o jogo depois no final de jogo. Me jantaria se ele tivesse de Trinda? Se ele tivesse, sei lá, de Nasus? Se ele tivesse, sei lá, de Renek? Não. Me jantaria se ele tivesse de Saiyan, que é counter. Ou se ele tivesse de... Nem de Singed ele conseguiria. Ia tomar uma pavora também. Eu vi isso acontecendo. Nada de novo, fala tudo. Nada de novo no frontezinha. Aqui ainda era o primeiro jogo. Conseguimos levar a primeira torre. Segunda, né? Porque já tinha levado a torre. A edificação mais objetiva nas mãos deles. Com destaque nesse início de jogo aí, né? Pro Malcai, cara. O Bruno Henning aí, que jogou o Arrayá. Agora tá vindo com esse Malcai. Tá sendo o destaque até o momento aí. Crescendo rapidamente. Começou com o Relicáriozinho ali, né? Fazendo esse Malcai de suporte. Mas que vem dando... Eu tô com 7.200 de ouro. E o destaque é o Malcai. Boa, Cristiane. Eu também entendi o porquê do Malcai ser o destaque, não. Talvez comparado com o Brown, né? O destaque em suporte aqui. O Brown tá com 3.000 de gold. Ele tá com 4.600. Uma árvore dando fruto. Eu só queria diria. Pra galera que for curiosa aqui, é o pessoal... Aqui, filho. Eu vou falar. Tomei. Eu tinha essa visão? Não, eu não tinha visão. Por onde eles passaram, não tinha nenhuma informação. Tá em cima do mapa. Você não ajuda? Eu acho que eu não vai ligar. É que eu tô falando aqui reclamando que o... Mas não tinha nem wave, tá ligado? Eles fazem essa play. Essa play. E não tem como eles bateriam na torre. Porque não tem minion. E o meu time tá todo jogando pro outro lado do mapa. Então não foi uma morte em vão. Até o jungle, a descer dos caras, tava pra cima. Então foi 4 contra 1. 3 contra 1. E mais uma aqui. Enquanto meu time faz um 4 contra 1 também. Sendo que... Talvez eles vão conseguir fazer a play, né? Melhor. Aí. É isso que eu ia falar agora. Será que Davo tinha flash? Por causa que eu vi que ele tinha flash. E antes dos caras chegarem, dava pra flashar ou não? Vou puxar. Eu ia voltar pra olhar, mas o Léo falou. O Léo falou. O Léo falou. O Léo poderia ter flashado ali. Vamos ver. Esse jogo aí, né? É que estão falando aqui. Caraca, volta com o Léo. É uma árvore da cultura, só que eu diria. Ó, agora é a hora que eu vou ter visão. Dei um auto-ataque, é a hora que eu vou ter visão. Se eu flasho aqui, como é que eu saio vivo? Se tem um Recarim e um Braum, tá ligado? Não, ele tem que flashar a skill do Recarim. É impossível. É, ele tinha que flashar essa skin do Recarim aqui, ó. É o único jeito de sair vivo. E era difícil. Mas dá pra flashar. É isso aqui. Olha onde eu ia flashar. Na ult do Recarim, não tem como. Eu vou falar. Eu acho que o Léo não vai ligar. Eu ia flashar pra cá ou pra lá. Pra nenhum dos dois lados tinha como eu fugir, pô. Enfim. É, tinha que flashar em cima da ult aqui. Tinha que entrar, esperar o Recarim e ultar e sair. Mas ele não ia ultar errado. Ele ultou certinho ali. É bem difícil. Tá rebolando pros cria. O X podia ter flashado ali, mané. Pra fugir, mané. Fudia. Legal. É que aqui é um controle de recurso interessante. Eu gosto desse tipo de coisa. Tipo assim, ele poderia flashar, mas talvez ele não faça esse vivo. Boa, Ken. Exatamente. Aí ele guarda pra uma próxima play ele tem, entende? Simplesmente ele falou assim, cara, eu acho que eu não saio vivo daquele galão. Não, entendi, entendi. É porque assim, na minha cabeça de noob, né, tipo assim, ah, eu consigo fugir daqui. Eu sempre acho que vou conseguir fugir, tá ligado? Eu vou conseguir ou não, eu vou tentar pelo menos. Aí eu, pum, aí eu vou, agora eu vou. Então assim, tipo, como que o Léo sempre acha que ele vai conseguir fugir, mano? É óbvio que tem play que não dá, pô. Da PESH. Tá ligado? Lê o chat, né? Arcançou a carro. Normaliza e rebolar o que eu te inscri. Tá ligado? Tá ligado? Tem um dia. Acho que foi no meio de uma live, ó. Uma quebrou, me quebrou. Léo, cê viu? Eu quebrei. Quero saber de rebolar pra chegar. Agora fiquei curioso, o que que foi? Vamos lá. Vai ter objetivo aqui? Não dá. Eu imagino que o horário nobre. Mano, tipo, peraí. Eu fui puxar o mid e o cara tomou um engage aqui. Tipo, se liga. O objetivo não tá vivo, né? Então não tem por que tá aqui igual maluco. E, tipo, eu vou puxar o mid pra gente ter a pressão do mid. A pressão do mid é uma das coisas mais importantes do jogo. Ainda mais que o objetivo não tá vivo. Se o objetivo tá vivo, tudo bem você não pegar a pressão. Mas você empurrar os minions, os caras perdem minions, os caras tomam dano na torre. Os caras tem que voltar pra limpar o wave, senão eles tão perdendo recurso. Cuidado, eu quebrei. Agora fiquei curioso. Aí, ele tomou um quesinho. Eu tô aqui. Aí ele pode sair. O que foi? Vai ter que contar. Tá, pode sair. Aí aqui eu já tô falando. Eu vou limpar o mid. E olha onde ele tá. Bruno Hennin. Não dá. Eu imagino o horário nobre. Por que que ele... Não tem por que, não tem por que. Realmente, não tem por que. Não tem. Se ele tá falando em call, eu tô... Eu vou limpar o mid e... Mas não, se ele não tá falando em call, se o cara tem mapa, o cara tá vendo, não é pra engajar, cara. Não é pra engajar. Não tô entendendo o por que de engajar ali. Tá aqui, tá ligado? Tipo... Mano, eu tô puxando o mid. Tem um player seu no mid. Por que que você tá aqui? O drag nem tá vivo, mano. Aí a gente perdeu um jogador. Aí eu... Pô, vou ter que ir correndo lá porque fizeram merda. Consegui matar o Olaf pra cobrar um pouco. A gente lutou com uma menos, praticamente, né? A gente lutou sem a ult do Maokai e sem o Maokai. É... Morreu quatro. É... Entendi por que a gente perdeu essa luta. Consegui cobrar dois ainda, mas acabou ficando cinco por dois, tá ligado? Bem ruim. Olha isso, não faz sentido. Olha o tempo que falta pro drag nascer. Sabe o que é o pior? Que é ruim dos dois lados, cara? Olha o que que os caras fizeram aqui. Presta atenção. Os caras ganharam a luta. Presta atenção. Ó. Alimentaram! Passaram foda. Mataram todo mundo. Limpou. O X entra debaixo da torre. Acabou! Acabou a jogada. O que que vocês querem? Matar o Timo debaixo da torre. É ego? É ego? Isso aqui é ego. Ah, não. É o X. Vamos matar. Só pode ser. Porque... Ó a torre lá embaixo. Por que que ninguém tá descendo? Ó o mapa lá. No cantinho dá pra ver. Não tô vendo é o top. Mas olha embaixo. Por que ninguém desceu e foi lá matar? Resetou pro dragão? Arrumou o wave? Não. Vou aqui, ó. Uhul! Pula debaixo da torre. Consegui matar o Olaf. Pra cobrar um pouco. A gente lutou com uma menos, praticamente. A gente lutou sem a ult do Maokai. E sem o Maokai. Gastou recurso. Gastou flash. Pulou lá embaixo e vai morrer. É... Morreu quatro. Faixa branca! É... Entendi por que que a gente perdeu essa luta. Consegui cobrar dois ainda. Mas acabou ficando cinco por dois, tá ligado? Bem ruim. Olha isso, não faz sentido. Olha o tempo que falta pro drag nascer. O que que ele queria aqui? O que que o meu time queria tanto aqui, tá ligado? Pra tá todo mundo aqui. Não faz sentido. Mas na sequência o cavalão cai. Temos abate pra torre. Foi pra torre. Não, foi pro Xizu. Não, foi pro Xizu. O Xizu, ele deu um hit. A torre deu doze. Não, não, não. É a torre. Aí, você sentiu que o Clipadinha foi com afinco? Foi, foi. Ele tá assim, toma tua faixa aí. Fala da... Pega tua faixa. Pelo, rola na boca essa faixa, meu filho. Ele foi com afinco. Porque ele me deu mais ouro do que ele pegou. Olha ele, toma. Não, não. Tem que dobrar esse jogo aí, não tá não? Tá, tá. Tá baixo, mas tá. Olha aqui eu já tô colocando meus cogumelos já. É porque eu morri também, né? Foi difícil de eu chegar aqui rápido. Mas vamos ver essa teamfight. Aqui o Renan já tá morrendo, né? Deixa eu ver. Olha, ele botou a cara pra guardar? Ou o que que ele foi fazer? Olha ele, toma. Não, não. Tem que dobrar esse jogo aí. Colocar a muda, depois ele faz o que aqui? Tá baixo, mas tá. Estourar a clarividência. Estourar a clarividência. E aqui, a Saindra não tá. Deixa eu ver aqui um pouco antes dela chegar. Ela foi limpar a wave dali. Então, se a gente não tem o mago junto, a gente não avança. Correto? Só que ele avançou com o mago limpando a wave. Tá baixo, mas tá. Toma. E tipo assim, enquanto ele tá tomando dano, a gente não tem gente suficiente pra retribuir o dano. Porque os catão em número maior. Então, é por isso que a gente tava sempre perdendo um jogador antes da luta começar. Segunda vez que o Bruno Hennin tava no lugar errado e fazendo meta. O Teamfighter tá começando sem o nosso mid, tá ligado? É erro do mid que puxou o wave, mas tá demorando pra caramba pra subir. E erro do time que tá iniciando antes. Caramba, meu Wi-Fi caiu. Eu acho que meu Wi-Fi caiu e... Por isso que a webcam parou. Mas acho que dá pra assistir ainda um pouquinho antes de... Até voltar. Aqui, ó. Ó. Vamos lá. Olha só, vamos ver essa Teamfighter. Eu já... A gente tá sem o... A gente tá fazendo 4 contra 5, correto? 4 contra 5. E o nosso... Nosso tanque já tá começando a tomar dano antes da Teamfighter começar. Na verdade, ele tava full life, né? A Teamfighter vai começar e ele tá full life. Mas olha bem pra mim, ó. Eu aqui, eu falei. Mano, eu vou focar o ADC inimigo. Ele é o cara mais forte do time inimigo. Junto com o Django. E ele é o cara mais papel. Então, ele é o cara que eu foco. Aí, ó. Tuf, tuf. A ult do 2z foi muito boa. Pegou nos dois. E eu, ó. Estourei o ADC inimigo, tá ligado? Aí, o Shinzau terminou de completar. Aí, chega a ult do Recarim. Lembra que eu falei no início do jogo, cara? Que é muito difícil eles jogarem. Você viu o que o Shinzau tinha que fazer? Ele teve que flanquear e lá estourar o negócio. Só que a Cinda teria que fazer a mesma coisa também. Pra estourar dois e aí começar a fight com menos dois do lado de lá. Porque a luta dos outros é melhor. É muito mais fácil jogar pelo time do TJ. Tô meio exausto aqui. Tô matando o Brown, que não me deixa andar. Por causa do slow do Brown. Aí, além do slow dele, ele também tá de exausto. Me exaustou. Aí, aqui, ó. Caetano Olaf. No meu cogumelo. Aí, o cara vai pisar no Olaf e no cogumelo ainda. Aí, eu vou vir matar. Gastei meu Qzinho. E o cara usou Zonia. Aí, nisso, o Olaf já vira em cima de mim. Porque eu não tenho minha primeira habilidade. Então, ele não consegue me dar auto-ataque. Aí, a Sinda derrubou o time ali. A Morgana gastou o flash. E safe. Saiu. E eu vou morrer, mas ainda vou tacar um cogumelo. Eu vou tacar um cogumelo e ele morre também. É... Acabou ficando... Ficou bom pra gente até. A gente ainda conseguiu ganhar. Cara, a Morgana saiu viva, cara. O Zona salvou ela, que ela ia tomar o Q. Ia ser melhor ainda se a Morgana morre, né? Do time. Ela usou o Zona bem na hora. Mas, tipo, olha quantos cogumelos o cara pisou. Eu solei o Brown. Eu tirei mais da metade da vida do ADC inimigo. Eu dei muito dano no Olaf. Cara, olha o tanto de coisa. E aí, o Pacheco veio e marre... E vocês vão ver. Vocês vão ver os comentários sobre o meu time. O coco do time. Só que o Coisa também não tinha o cogumelo, né? O X. Porque se o X. Tivesse um cogumelo... Ele bota o cogumelo em cima, né? Ele bota e mata sempre. Porque o tempo do cogumelo armar... Eu acho que o time tá roubado, cara. O time dá um bom... Um bom champion no jogo. Daria pra jogar sim. Eu só não acho que o time top é bom. Mas eu entendo. Ele... Ele tá querendo mostrar, tipo assim... Não foi o pick, guys. Não foi o pick. Eu fiz minha parte, entendeu? É isso que eu acho que ele tá querendo mostrar. O X iluminado. O nosso objetivo aqui era só comprar o pós-fight, tá ligado? O pós-drag. Não dava mais pra roubar. Aí eu chego aqui, ó. Já tem um ADC aqui na minha frente. Comprar pós-drag já é ruim, cara. Essa ideia. O pior ainda é esse Olaf perdido no mapa ali, entendeu? Tipo assim, os caras fizeram o drag e eles só tinham que recuar junto e sair fora, entendeu? Principalmente porque o Karin já fez a parte dele, ó. Já segurou todo mundo lá, entendeu? É só o time do lado de cá. Mas olha o que o Olaf faz. Só que o meu quezinho pra na Morgana, né? Aí eu vou só cair o ADC. Ó o Olaf. Ó o Olaf. Comprar a briga sozinha. Aí todo mundo tem que voltar do time dos caras. Com menos dois. Agora, se o time deles é bom, o time do X é bom, eles viram e matam esses três aí, cara. Não sei se o time fight deu muita coisa. Os caras tão muito no over. O Olaf e o... Os dois cogumelos aqui. O ADC inimigo desou a barreira. A out do... Do EZ foi no chute do Brown também. Triste. Eita. Jogou mal demais o time do X aqui. Jogou mal. A play. Micro game mesmo. Jogado por ali. Bem jogado agora. E você não conseguiu manter aí a ação. E com isso aí, uma kill de um lado. E duas kills do outro. Um detalhe que... É, um detalhe que a maioria dos jogos que a gente tava vendo tava assim. Primeiro abate com oito minutos de jogo. A gente tá com dois kills, tá com vinte e cinco mortes. Vinte e cinco kills. Esse daqui, esse que é o jogo dos abates. O cara falou que o áudio tá ruim. Cara, não era o... O Fresh Strike, o primeiro ataque, pô... E tu tava achando que tava ruim, não? Eu acho que é isso, mano. Aí, ó, isso, ó. Ó, isso, né? Isso aí, não? Eu não... Eu não sei... O que eu tô vendo... Eu acho que era tão melhor o Xizu tá indo pra um jogo mais de split push do que de... Não, não era. Eu acho que na team fight ele tá abrindo muito espaço pro outro time. Morgana é boa pra fazer essa team fight. É impossível abrir essa team fight, a menos que ele estivesse tão forte quanto... Não existe split push com o time Morgana e negócio. Não existe. Ele tem que... Ele tem que solar o lado e o outro lado tem que ser solado também, tem que solar também, cara. Eles não tem nego pra splitar aqui, não, de jeito nenhum. O time de lá também não tá bom no split push. O Olaf também não é a melhor opção, não, mas... O time, ele não é split push, correto? Por quê? É muito fácil de matar ele, ele é muito papel. Ele não tem muito escape, é apenas a invisibilidade. E ele não dá muito dano na torre. E pra eu puxar o wave, eu tenho que gastar meus cogumelos. Então a minha defesa, que é limpar o... Pelo menos ver os caras chegando um pouco antes de eles pisarem nos meus cogumelos, eu teria que usar pra limpar o wave. Além do que, se o Olaf fica contra mim numa lane longa, não tem como eu fugir dele, tá ligado? Se ele me acertar um machado e me der o slow, ele vai usar o ult, vai correr pra cima de mim e eu vou morrer. Então não faz sentido eu querer splitar um Olaf. É muito melhor tornar team fight, setar o objetivo, por exemplo, colocar um monte de cogumelo. É, com isso é certeza, com isso é certeza. Não existe splitar com esse time que você vai estar, não. Pra eu não falar que não existe o time que splitaria se o outro lado, por exemplo, sei lá, se em vez da Syndra ali fosse um Renekton no mid, e aí o Renekton estivesse estompando o outro lado, entendeu? Tipo assim, o Renekton estompasse o Olaf, o Renekton estompasse a Zaya e tal, e os dois estivessem dos lados, ok, aí existiria essa possibilidade. Ficava trio no mid, né, na verdade o Ezê no mid ali, com o Mal'Kai dando sombra junto com o Shinzau pra usar as três lanes, né, é claro que eles não foguem. E um pouquinho do Mal'Kai com o negócio. O resto aqui não tem opção não. A menos que o Ezê fosse splitar, a Syndra no mid e tal, e o time, ó, é muito ruim, muito ruim. Os caras perder tempo, tô mais low, eu sou muito mais forte na team fight, tá ligado? Nesse team fight, até a Zaya também, nesses lugares mais fechados é boa. A Zaya nesses lugares mais fechados é boa, mas eu chego invisível, eu dou um Qzinho nela, um auto-ataque, ela perde metade da vida, não dá auto-ataque, tem que correr, não consegue bater, porque ela não pode se expor, porque ela tá sem vida, tá ligado? Então, ele forçando a luta, ele tá dando espaço pro Olaf também poder crescer, né, o Olaf tava tão mal no jogo. É, é. Se o X tivesse na side, ele estaria forçando o Olaf. O problema é o time, cara, não é o X, é o time. O time dos caras é muito melhor na fight. O Olaf fica com ele, e o Olaf não tá forte a princípio pra poder lutar contra ele, não sei se é uma boa escolha. É, porque eu acho que nesse ponto do jogo aqui, se ele ficar numa side que tá bem alongada ali, que não tem mais torre, aí o Olaf eu acho que pega ele, tá ligado? O meu foi do X lá. É, é que depois da build, né, como ele não fez a build ainda, nada de ataque speed, eu acho que ele não consegue ganhar mesmo. Acho que foi lá, né. É, porque ele, tipo assim, ele vai dar o dano inicial no Olaf, depois o Olaf só vai falar assim, vem cá, o Anony. É, é, eu acho isso. E como ali ele tá muito alongado, não tem nem T1 de nenhum lado, nem do outro, então eu acho que, porra, agora vamos ver onde o Ratinho correr, né? Exatamente, não tem casinha pra ele entrar. Bem, pra ele o X lá, até pensou em virar pra cima do Pacheco, mas tá aquela recuada, prefere evitar o confronto ainda. Afinal de contas, não tem um grande objetivo disponível no mapa que possa ser contestado. Se salvaram, mas ainda é muito cedo pra fazer isso em 50x50, não é lucro pra ninguém. Lembrando que esse é o primeiro jogo dessa série que é MD3, mas é a última partida nossa de hoje. Amanhã voltamos aí com mais wide rounds a partir das 3 horas. Até antes, né, Léo? Botando nossas cadernas curtindo que já estamos no trend top. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. E aí, Bahia, Tartaruga Ninja, fala, filho. Como é que você tá? Olha, o Olaf tá tentando começar a empurrar um pouco a rota, né, pra acabar aí a rotação do X, só que o X tem que fazer isso, manter aí uma pressão, porque ele tá muito mais forte que o Olaf no momento. O taserzão aí, ele tá com empurrar um pouco a rota. Sim, mas vamos ver aqui, ó, onde que ele empurrou a rota. Se vocês estiverem curtindo que já estamos no trend top. É porque, tipo assim, é tempo, tá ligado? Ó, agora ele falou que eu empurrei a rota. Não, essa rota tá empurrada e essa rota tá empurrada. E eu tô saindo pro jogo. É óbvio que se eu tô indo pro jogo, pra dar vantagem numérica pro meu time, e o Olaf tá aqui, quando, tipo assim, eu sair daqui, a Wave já vai tá puxada pro Olaf, tá ligado? Eu não tô preso lá, não tô parado lá pra ficar sempre pressionando. Eu tô puxando a rota e tô indo rotacionar pra ajudar o meu time. E isso é split, tá, galera? Isso aí é split. Ele não falou que o Chico tá pressionando o Olaf. O X tá puto com os comentários do narrado. Aí eu puxei, vi se ia ter alguma play, teve nenhuma play, eu dei base, e agora o Olaf vai tá com o Wave puxando, tá ligado? E não é porque eu tô mais forte do que o Olaf que eu ganho o X1 do Olaf. Isso aqui é uma coisa básica, tá ligado? Tipo assim, o meu campeão, eu tô muito forte, eu tô muito gigante. Na Team Fight eu sou um rei. Eu acabo, dou muito dano, muito cogumelo, cegueira no ADC inimigo, muito dano no ADC inimigo, muito controle de terreno. Esse é meu boneco. Meu boneco dá X1 com o Olaf, tá ligado? Descada neste momento, ele fez ali o Jocotelo, tá fazendo uma build híbrida, Ah, uma coisa também que ele, agora eu vou, não vou defender o X agora, vou ao contrário. O time é muito ruim contra a Zaya, tá? Você tá falando, o cenário ideal, eu chego invisível, dou um Q na Zaya, ela não faz mais nada, ou ela fica com pouca vida, etc, etc. Você tá falando da Zaya simplesmente trocar, colocar uma lente, ficar perto da lente, ver o X chegando, na hora que ele cuspir o Q, ela lutar. E pronto, já era. Ele já não faz mais nada também, entendeu? Você vai trabalhar só no cogumelo. Então, não resolve muito isso, e volta o problema, time top, entendeu? Precisava ter um top pra fazer ali, essa back lá, o top lane entrar junto com o time do mid, ó, pô, pô, pô. Aí a Zaya estaria preocupada com quem? Com o René que tá pulando lá nela, com alguma coisa pulando nela, assim, um tanquezão, um doutor mundo, igual um maluco, que se ela acostar nela, aí teria que lutar pra ele, aí o time chega, matou. Com um dano, mas também defesa, ele apostou na resistência, ele que tá fazendo muitas iniciações, e por vezes, o time não tá conseguindo acompanhar, né? Porque o Ricardinho, querendo ou não, vai muito pra frente, ainda mais um flash, né? Dá o follow-up pra ele. Eu tô começando, ó, vai ter drag, eu tô começando a cagar o drag, tá ligado? Tô começando a colocar cogumelos ali, em todos os lugares, ó. É um jogo que... Ó os pontinhos vermelhos. E essa é a diferença do time bom pro time ruim, o que faz isso aí é bom. É, deu uma espiagem, um jogo que tava com 25 abates, há quase tempo já que tá nos 25, naquela hora que o Alcumontia comentava, tava nos 25 ainda. Então é um jogo que deu uma boa acalmada agora, mas é um jogo que eu acho que tá bem mais agressivo dos dois lados, de todas as séries que a gente viu até agora, é a série mais agressiva dos times. O tipo de comentário burro que eu falo, Zeus tá indo explitar? Tipo, ele tá aqui perguntando, Zeus tá indo explitar? Não, mano, o cara tá coletando o Wave. Ele tá coletando. Alguém tem que limpar essa Wave aqui, né? Porque se o time inimigo puxa, e a gente não vai lá, ninguém, a gente só perde recurso. Então ele tá indo coletar a Wave, coletar recurso ou experiência. Aí ele coleta e depois junta com o time. Normal. O objetivo vai ser aqui. Ele tava lá, coletando lá, por quê? Porque tinha um objetivo aqui. Aí agora ele vai vir pra cá, que a luta vai ser aqui. Ele não tá explitando, ele não tá aqui batendo na torre. Ele tá coletando. Tá vendo? Tipo, tipo de comentário burro que os caras falam. Vamos ver como isso vai se pagar pras duas equipes. Aquela hora que eu falei que tá com 25 kills, era 11 minutos de jogo. Xizu precisa de corta cura urgente. Na hora que o Tygen fala, é um pouco antes da hora que eu vou fazer o corta cura. Só que eu tô aqui, tipo, olha o tanto de cogumelo que tem. Se liga. O Brown, ele nem chegou passando aquele ali, né? Mas tem que ver. Ó, a Zaya que pisou em um. Esse jogo é toso por ele por causa do time aqui. nem como voltar. Cara, agora é só trocar. É só jogar bem. Aí eles pisaram no outro aqui, correto? Deixa eu ver aqui. Ele acho que quase ia ter que pisar nesse daqui. A Zaya pisou nesse, vamos ver esse daqui. Ó, se o Brown pisa aqui, perfeito, isso é ótimo. O Brown já estartou meio errado aqui, tá muito na frente do time dele, tá vendo? Velho, isso é coisa de competitivo, você joga em quadrado sempre, sempre em quadrado. No Márcia joga 3-2, entendeu? 3 na frente, 2 atrás, dependendo da formação sua. Mas você tem que formar isso aqui. Se liga como o time dele está separado. o cara que engaja junto, entendeu? Tá muito atrasado pra essa fight. O Brown não pode voltar a cara tão cedo, a menos que ele queira voltar. Só que ali ele abriu o escudo já, já tirou o problema, entendeu? Por aqui tentando buscar um acidentezinho, vem o Allen. Agora, na hora que eles entram aqui, desse jeito aqui, o time do X virar, daqui pra cima, acabou. Porque olha esses cocôs de todos os lados, é slow o tempo inteiro, nossa senhora, acabou o jogo aqui. Os dois aqui pisaram nesse, a Zaya vai pisar naquele. Ó o dano, ó o dano. Aí se eles voltarem pra recuar ainda, tem esse. E tem eu batendo, tá ligado? Ó, vou na Zaya, olha a vida da Zaya. Já usou o item da bota, e tá sem vida. É, agora vem o Recarim, toma no Recarim também. Aí tipo, o Olaf vai pra cima do Z e eu vou lá nele também. Por que que não tem jogo, cara? Por causa da composição. Por que que os caras conseguiram fazer o que eles fizeram ainda, entendeu? Por causa da composição. Eles mataram quatro do time do X. Por quê? Porque ninguém consegue empurrar e ficar. O melhor disso aqui é o Maokai, entendeu? Só que ele não faz esse corpo que precisa, entendeu? Só se o X-AW tivesse muito forte pra funcionar. Nossa, mas o Maokai começou de... Então foi só limpar o Wave. E ficou 4x4. Mas vocês viram tanto de coisa que eu fiz na teamfight? O grande problema aqui dessa build dele é isso. A build dele é muito boa pra conseguir boostar. Quando alguém pisa num cogumelo, meu Deus do céu, explodido, mas por não ter DPS, ele não pode ir pra cima do Olaf. Porque ele sabe que ele vai usar o que acabou. É, mas eu acho que ele tá fazendo certo. Você pensava que... Chame sem corta cura até agora, meme. Só que agora o que acontece? O Pacheco já fechou ali o St. Blakes. Total briga de rua. Agora ele teve que ir pra dupla guarda aí, filho, aí o Pagode vai começar a ficar esquisito. Olha o Daninho que eu já dou no suporte inimigo, que é o tanque dos caras front. Uma das frontes, né? Que os caras tem front pra caramba. Ali vão apenas zoneando mais uma vez, os dois times aí ativando o modo Aran, né? Ficam todos ali acumuladinhos, todo mundo juntinho, ninguém só com um monte de ninguém. Winx somos mais fortes. Sem Blakes, né? Sem Blakes. Infelizmente a gente não viu esse time no time do Clipadinha quando jogaram junto. Mas não. Sem Blakes. Sem Blakes. Já acabou. A team fight acabou aí. É o que eu tô te falando. É muito fácil jogar o jogo do time do Tazer. É muito difícil jogar o jogo no time do X. Porque é isso aí que vai acontecer sempre, cara. Qualquer engage é estouro. É engage... Como é que chama? Eu já esqueci. Aquela composição que a gente faz de Amor Música. Isso é o nome dela. Isso aí você pula todo mundo e... Bum, bum. Só explode. É isso, entendeu? Vai explodir. Vai explodir um ou dois. E explodiram dois aí agora. E aí acabou, entendeu? E os dois frontes. Se os dois frontes estão sendo explodidos assim... O que que os quatro de trás fazem? Os três de trás fazem? Nada. Não tem jogo, entendeu? Não é que os caras jogam mal. É porque tá difícil jogar, velho. Vamos ver o que aconteceu aqui. Que ninguém... Ainda não tô com todo o meu cogumelo setado. Tipo... Por algum motivo. A nossa fronte não tá aqui. Somos mais fortes. Ele vai entrar. Sem Blakes não. Ok. Eu vou tentar aqui. Aqui acabou, cara. Aqui acabou. Ó, ó. Ó quem tomou. X-Au. Vai tomar ninguém. Pô, é lógico. Vai tomar. E vai tomar mais. Se eu fosse essa Morgana, eu tinha dado flash lá dentro. Ela tá de Zônia, né? Flash, ult, Zônia. Pronto. É isso. Acabou aqui. O X-Au não tem o que fazer mais. E o resto é melee. O resto vai colar nele e sentar a mão. O que que ele faz? Ult, daí faz o quê? Chora, né? O inimigo. Tá vendo que ele tá aqui? Olha esse inimigo junto com o Recarim. Vou tentar pegar ele. Enquanto o meu time tá aqui do outro lado. Sem Blakes. Só pegou no Recarim. Mas nisso aqui, ó. Olha os caras já tomando. Na tarraqueta. Inca! O Intimidator bem jogado agora pelo Recarim. Ele acertou com o Ataque da Sombra. Ele tomou muito dano, mas aguentou. Conseguiu sair com vida ainda. Garantiu o double kill. Sei lá, meu time só morreu, Toninho. Ó. Sem Blakes. A Morgana vai acertar o... Pois, aí o Olaf vai junto da Morgana e do Brown. O Brown e... O Brown com muito controle de grupo e front. O Olaf vai chegar no dano e a Morgana com controle de grupo também, tá ligado? Sem Blakes. Aí o cara junta tudo, muito controle de grupo. Aí depois chega... A Morgana foi passivona ainda, cara. Ela não quis pular lá no... Ela tava sem ult. Ela não, tava com ult, ó. Ela flechava lá dentro. Não tava. O que que vocês iam fazer? Porra nenhuma. Muito fácil jogar o jogo deles. Muito difícil jogar o jogo seu. Chega o Recarim. O time tá tomando tudo, tá ligado? Tipo... Pelo Recarim, ele acertou pra levar o ataque da sombra. Examinação garantida pelo Olaf, double kill. Ele tomou muito dano. Os cara junta... Os cara tava todo... Todo o time deles tava jogando. É... Junto. Dando dano. E tancando. Só que o meu time não tava fazendo isso. O nosso Tank tava tancando, só que não tinha um dano do Scary. Mas aguentou. Conseguiu sair com vida ainda. Garantiu um double kill Olaf também. E nem saiu a ult do Maokai. Cadê a ult do Maokai? O Tank tava tancando também, não, porra. Nem tem nem lógica o Armog. Não tem lógica. Não tem lógica, tá? Vou começar por aí. O que que você tá querendo? Vai segurar um pouco da Morgana? Você vai ficar dentro da porta? Não posso assistir isso. Por que o Maokai não lutou? Ele tava sem ult? Não tem ult, ó. Ele não lutou sem ult no Maokai. Não, meu time não engaja. Olha isso, a ult do Maokai nunca sai, nunca sai. Cadê a ult, cadê a ult? Ah! Então... O Ali, ele tava destruindo o nosso suporte. Não tem um momento em que ele tenta criar play o nosso suporte. Ele só tá tomando na tarra quieta o jogo inteiro, o jogo inteiro. O Ali indo pra frente, o Ali lutando, o Ali dando o slow, o Ali... E o nosso suporte não faz nada, não dá o engage, não junta, não sei lá, nada acontece. Ele não tem iniciativa, tá ligado? Ele tomou muito dano, mas aguentou, conseguiu sair com vida ainda. Velho, eu não vou culpar o suporte também. Não tem porquê. O que que ele vai iniciar pra quê? Pro Izei, pro time entrar? Passinho de entrar? Você tá de sacanagem? Não, não tem, não tem. O jogo é muito difícil, cara. O jogo é muito difícil. Eu falo desse jeito, porque ele não é platina, tá ligado? Ele é Rayelo, ele devia ter esse... Olha, olha aqui. Time inimigo, ganhou a team fight, vai pro Baron. Cheguei aqui, já matei um. Morreu, matei. Isso aí. Se você faz isso, igual você fez, e a Syndra faz isso com o outro, aí você vai ganhar a luta. Tinha que ser sempre assim. O jogo tinha que ser esse, tinha que ter narrado isso no início. Mas não foi, né? Aí eles foram no Oliver, eu tomo, mas já dei um pouquinho de dano no outro ali. Agora eu vou fechar, vou pra baixo da torre. Zor, correu. Mais um ali que eu matei. Quando derreteu, eu quero ver se ele é rápido. Aí agora, três caras pra me matar, me mataram. É... Aí, olha o Olaf aí que tá fazendo o jogo. Aí, o servo do capeta vem e fala, Xizu tá trolando. Olha a análise dele, olha a análise dele perante isso aqui. Eu tô 9 barra 4 barra 5. Eu sou o único positivo do meu time. Tem quatro caras negativo, eu sou o único positivo. E o cara fala que eu tô trolando. E eu tô muito positivo, e eu tô matando muita gente, eu tô dando muito dano. No final vocês vão ver o dano que eu causei. Eu acho que vai dar um 100k de dano aí pra mais. Muito forte o time tá aqui. Só que, velho, não adianta, não é isso, não é isso. É difícil o setup de jogo. Isso aqui no solo Q, cara, o Xizu ainda carrega esse jogo, entendeu? No solo Q. Mas num campeonato fica muito difícil. E eu tô trolando. Tem um jeito que vai ficar de graça e barra, porque vai nascer o esmote agora, vai nascer o Zeus. E eu falo isso porque não é só comentar, não, cheguei a ver outro comentário. Parece algum TP, né, talvez, mas não tem nada ali pra dar TP também. Cara, mas aqui, vamos ser sinceros, né? Comentário de random é foda, né? Você não tá vendo um comentário de, sei lá... Não é o BRTT comentando aí, né? Que tem uma ideia do que é macro game. Não é o que é aula comentando. Os comentários do Ken Harusami, tirando aquele do Split, que eu não concordo de jeito nenhum, que depois ele até voltou atrás, depois do que a galera discutiu, é um comentário embasado. Agora, o Jorge, dois, três, quatro, é um comentário que você não sabe de onde ver. Às vezes, ele só digitou pra digitar, entendeu? E aí, original ou fake? Não, não dá tempo deles colocarem na frente, não. A gente consegue ver. Olha lá, lá vai o dinossauro lá, o Barney, olha lá. Não é a mamãe, não é a mamãe, disse aí o dinossauro. Super o Ali por ali vai fazendo aquele clio aí. Vizinho, vamos pressionar toda essa rota do meio, né? Vamos tentar afundar o máximo possível pra ele a rota principal. O Xizu vai zoneando apenas, deixando suas bombas aí pelo caminho, vai trabalhando os cogumelos. Aqui, tipo assim, o EZ tá base e os caras tem o Baron. Não tem como a gente entrar aqui, tá ligado? Sem o EZ. Porque a gente não vai ter dano, não tem o que fazer. Então a gente vai e vai destruir o dinossauro, porque pelo menos eles vão ter um objetivo a menos. Eles não vão ter os dois. Eles fizeram o Baron agora, então a gente vai tirar todo o banco do Baron. É muito melhor do que o meu time vir aqui, morrer no ancião e perder o ancião, e não levar o dinossauro e acabar o jogo, tá ligado? Esse aqui do nosso time foi certo, mas das poucas jogadas que foram certas. A gente limpou o dinossauro, eles não vão ter mais o buff do Baron, então eles não conseguem entrar na nossa base. Só com o ancião. Pelo menos fica muito mais difícil. Caraca, mano. A gente quer focar o Baron esquecendo o ancião, mano. Não, a gente não esqueceu do ancião, a gente não esqueceu do ancião, só que não tem como entrar no ancião com 4 contra 5 ou 4 contra... É porque tinha um dinossauro ali, o dinossauro não ia ver a gente entrando e ficar no mid, né? A gente não tinha como entrar ali, os caras tão em vantagem, os caras tão ganhando todas as teamfights e... Os caras tem um buff ainda, tá ligado? E os caras tem o domínio do rio, a gente não tem o domínio do rio pra entrar, só entrar a trilha. Bom, essa estratégia foi boa, né? Sim, foi muito boa. Olha aí, o Ultimate do Maokai, o Ultimate do Brawl também. Até pegou a Fissura Glacial no Zeus, mas não teve compra de luta porque automaticamente vinha o Ultimate do Maokai do outro lado. E enquanto isso, do outro lado do mapa, o Snoth tava dando aquela limpadinha na selva, mas já vai dar recalto. Temos aí o buff ainda por 1 minuto e 25 minutos nas mãos do time do Taser. Vamos ver como eles vão aproveitar isso por aqui. Ih, vai conseguir atrás. Aqui a gente vai tentar matar o Olaf, não vai dar porque tá de força forte. Tá boidão aqui. É o modo da Claruga, mas chama então de caramba. Eu pensei que beitando com o Zona ia dar, tá ligado? Tô tentando fazer aí a reversão, consegue a eliminação, o Olaf, ele pega o Maquio, que vende voa do Tartaruga, o time do X, o Olaf é o canudo dele, ok? Pode canudo desse, cara. Pode canudo no nariz da Tartaruga, porra. Ah, tá. Três pra matar o Olaf e o mid caindo. O que as pessoas não entendem é que se a gente mata o Olaf, se o Olaf morre... Vocês lutam com um a mais, claro. Você tá certíssimo, cara, não esquece. A gente vira na teamfight e tem um a mais pra teamfightar. Então não importa se eles levaram o mid. Se a gente matar todo mundo, a gente consegue fazer algo muito grande. Então, a nossa oportunidade de dar um pick-off... É muito melhor do que só ficar todo mundo defendendo aqui, tomando Poki e uma hora a torre vai cair, tá ligado? É, Poki. Isso aqui não faz o jogo acabar. Mas se a gente mata o Olaf, o jogo pode acabar pra gente ganhar, tá ligado? E a gente tiraria um ancião, né? Porque os caras tão de ancião. Era que a Sainé tá destacando. Pô, a Sainé tá um pouco magra, não? Ah, tá magrinha. Porra, tá tinha... Que isso, cara? Do nada apareceu um anúncio da Crunchyroll aqui no negócio. Se eu pular esse anúncio, já volto. Voltei, 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 voltei. Tá aí, olha. Olha, a gente metiu o Maokai pra ali, vai conseguir enraizar alguém, conseguiu. Pegou o controle, mas não tem, né? Ninguém sai da casinha nesse momento, não. Estão ali reclusos na base, né? Tentando defender apenas. É que vai acabar, né? Aqui já deu merda pra caraca. Tão tentando defender, mas tipo assim... Dá pra defender ainda, mas é difícil demais. Tipo, o meu mid tomou diff e a minha bot lane tomou diff, tá ligado? Vamos ver o ouro aqui do nosso ADC. 16k, 13k, tá ligado? O Pacheco tá aposentado, mas ainda tem o olho, né? O mid tomando 2k, o ADC tomando 3k, tá ligado? Os carries não dão dano do nosso time. Os carries deles tá mais forte. Os dois carries. Minha humanidade tá morrido. É que tem mais jogada, hein? O meu Deus tá aposentado sendo mais forte do jogo. Te alegra ou te preocupa? Olha o dano, olha o dano. O cara pegou a cura e tá com metade da vida quase. Só do dano que eu dei nele. Olha a vida do Brown também. Olha a vida do Recarim e a vida do Brown. Antes da teamfight começar. Mas agora o Brown fez a War Mog, velho. É certíssimo. Agora ele não morre mais pra você, ele tanca toda a sua fronte. O Brown ganha esse jogo agora nesse momento. Só eu, só o meu dano. Mas aí a gente já tem um cara morto aqui, tá ligado? Olha como é comprando a luta. O Shinzau tá chegando agora. E olha o dano de todo mundo ali. Eu tô sozinho rebocando todo mundo. A... A Saindra nem participou da luta. Olha isso. Olha o do Tamino Shield. Ela, você percebeu que a Saindra comboou o cara do nosso próprio time. A Saindra, ela chegou. E o dano que ela vai causar é no Maokai. Olha isso. Ela não participou de nada. Eu dei esse dano nos dois caras. Eu tô aqui batendo. O Maokai vai fazer a fronte, mesmo os caras não tendo entrado no Barão ainda. E o Shinzau tá no longe, e a Saindra tá no longe. Aí a Saindra vai chegar. Ela vai combar. O... Coisa vai embora. O meu... O meu suporte. Olha, comprando a luta. Fora a pressão do Oliver. Já caiu pra aqui. O Reni vai caindo um de cada vez. O Oliver vai na próxima vítima. Dumb. Agora eles têm top. Agora eles têm top. O clipado. Lá vem a clipadinha. Prepara o clip. Teaserzão foi pra cima. Que se ele não alcança, deixa que o Olaf pegue. O Gacheta pega mais uma. Tem um... O Olaf só anda pra frente. Vocês conseguem perceber por que o Olaf só anda pra frente? O EZ não dá dano. E o ADC não dá dano. O meu mid não dá dano. O meu mid combou o meu próprio suporte, cara. Ele chegou atrasado. Não tava lá. E quando chegou ainda combou o próprio suporte. Claro, o tipo do X. Tá vendo como é que é difícil de eu ganhar o jogo? Já, já voltamos. É verdade. Pô, falando aqui que... Que graxou aqui e tá voltando. Obrigado. Beleza. E aí, acabou? Deixa eu ver. Ganhou... Ganharam aqui já? Foi. Ganharam aqui. Vamos ver a consideração final do X. É 1 a 0 pro time do Dazer. Clipa essa, Leozão. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Faltou o time ser um boneco. Vocês viram o que eu tava fazendo no jogo? E o cara acha que o time não é um boneco. Que o time é ruim. O cara acha que o problema foi que eu tava com um boneco ruim. Que bizarro, cara. A qualidade do backup tá absurda. A Saindra era um boneco, né? A Saindra... Pô, ainda bem que a Saindra era um boneco, né? Se eu tivesse um boneco bom, então... Acabou. A Saindra era um mid muito forte. Não fez nada no jogo. E o cara não consegue perceber... Que... Essa é a diferença, tá ligado? Nice pick, time. Outro cara. O problema é o pick do time. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso aqui. O problema é o pick geral... Pra encaixar o time. Isso é verdade. Esse é um dos problemas que dificulta o jogo. Mas... O problema não é o time desde longe. Porque o time tá muito, muito forte. E eu chego ao ponto de falar que o time mid é pick ban, tá? É... O time é o top, nesse caso aí. Mas com o mid que fizesse a fronte. Que conseguisse entrar e conseguisse... E conseguisse fazer um jogo, entendeu? Por causa que a Saindra não tinha como entrar ali. Com aquele... Com o Maokai também entrando muito errado. O build errado. Muita coisa errada, né, cara? Muita coisa errada. A Saindra vai começar a fazer bootcamp do RT, hein? É, porra. É louco. Aqui foi top. Assim, obviamente... Não, nem a pau, nem a pau. Ah, obrigado. Obrigado. Pra vocês? Os favoritos estão em tudo e indo de xereca. Uhum. Assim, obviamente a série aqui não acabou, né? Mas assim... Pô, vocês esperam que o time favorito faça um jogo muito mais... Ferrenho, né? Assim... Que não dê... Não dá muita brecha. O que você acha, Léo? Cara, é... Eu acho que foi o que o Thiago falou. Eu acho que foi meio compidife, mas eu concordo contigo. Os times favoritos, entre aspas, aí, né? Olha só agora. Olha só agora. 9 barra 5 barra 5. 19 mil de ouro. O meu mid tá 1 barra 3 barra 8. 12 mil de ouro. 1 barra 3 barra 8. 2 barra 5. 3 barra 7. 3 barra 7. E faltou... Cara, se esse mid deu mais de 20 mil de dano, foi muita coisa. Na moral. Ele tá 1 barra 3 aqui. Esse 3 dele é porque ele não botou a cara, entendeu? Ele ficou bem de longe. O time sem o boneco. Faltou o time. Faltou o time sem o boneco. Ia passear. Não passeou. Você viu o Snott? Ele 3 para 7. Ele ficou um pouquinho abaixo. A água. Os Eus também. Olha o dano agora. Olha o dano. 20 mil de dano. Eu já te falei, tá vendo? Não... É isso. Não... Não tinha como... Não é que não tinha como. Era muito difícil. Tinha como, mas é muito difícil essa Saindra jogar. Muito difícil, cara. O cara tinha que ser muito bom. Timo é sadomasoquismo. Só pega quem gosta de apanhar. Olha o dano que eu causei. O Olaf, ele causou 38 mil de dano. Eu causei 81 mil de dano. Quem que gosta de apanhar aqui? Será que quem que apanhou? Será que não foi o time deles que apanhou? Eu dei 80 mil de dano. E o cara tá falando que Timo é quem pega quem gosta de apanhar. Mano, eu simplesmente dei mais dano do que o meu time todo, tá ligado? Eu dei quase mais dano do que todo mundo junto. Só que o EZ deu a metade do meu dano ali. Só que olha o dano da Saindra. Olha o dano do outro. Eu dei mais dano do que o jungle, do que o mid e do que o suporte junto. Eu dei mais dano do que o ADC e do que o mid junto, tá ligado? Eu dei quase 3 vezes mais dano do que o Olaf. Olha o Xizu. Aí você te fala, como que vocês vão falar se aí foi top gap, pô? É absurdo você te falar isso, Xizão. Eu dou respeito. Dizendo que o Xizu jogou bem. Só que tipo, o problema é que... É que parece que eu tô ocupando o time dele. Mas o jogo tinha que ter rodado melhor pra que o Xizu pudesse fazer o impacto que ele precisava. O jogo precisava ter rodado melhor pra que eu pudesse fazer o impacto que eu precisava. 81 mil de dano não é impacto. A gente acabou de descobrir que 81 mil de dano não é impacto. Cara, é tão difícil entender que o resto do time não tava jogando bem. Eu, tipo, falei que o ADC não deu dano, mas o ADC deu dano. Ele deu mais dano do que o ADC inimigo. Mas, mano... Caraca, velho. Que bizarro, velho. Aí vem o Paulo Teixeira falar que o time de todo mundo deu esse dano. Porque ele entrava, dava uns danos ali, estragava o ativite inimiga. Mas não tinha aquele follow-up que ele precisava de dano. Não, não tinha. Exatamente. Não tinha o follow-up por causa da comp. Só comp, cara. É comp. Quem me pô? E não tô falando que a comp é ruim, não. Entendeu? A comp é difícil de edifício execução. Isso aqui tem que deixar claro. A comp é de difícil execução. E, cara, você me executar isso aqui com um time que não treinou. Com um time que tem platina no meio, por exemplo. Difícil, né? O time todo mundo desse dano. Falou o Paulo Teixeira no Barro 2. Vai lá, então. Joga de time aí. Isopor 3, né? Enfim, rapaziada. Essa análise já ficou muito longa. É só pra vocês verem um pouco dos comentários que rola. E, tipo assim, de como as pessoas não conseguem ter noção. Os caras estão achando que o problema da partida foi o time. Mano, que bizarro, velho. Enfim. Talvez eu faça uma outra análise de outro game. Dicas de ouro do Bradesco. Dicas de ouro do Bradesco. E agora acabou, né? Pior que tinha acabado mesmo. Acabou a propaganda e tinha acabado. Cara, pra mim, a comp é muito complicada de se jogar. Mas você vai ver comps, assim, de times asiáticos e que vão dar certo. Porque os caras sabem jogar nesse estilo de jogo. O erro veio de muitos lugares, entendeu? Só que o outro time também errou muito, também. O estilo de jogo deles. E, sei lá. Por mais que no início do vídeo eu tava muito entusiasmado pra ver as gameplays. No final do jogo... No final do vídeo aqui, eu não sei se eu tô tão entusiasmado mais, entendeu? Porque tem muito erro acontecendo. E que, por exemplo, se fosse eu fazendo esses comentários, eu ia julgar muito. E o cara ia ficar com muita raiva minha, entendeu? Por causa que tem umas coisas aqui que não podem estar acontecendo num competitivo. Mas eu entendo que não é pra ser um competitivo. O problema é que a gente vai levar isso como competitivo na cabeça nossa, né? Difícil. Difícil. Mas, bom vídeo. Dá pra pegar umas lições legais aí. O Xizu deu alguns aspectos aí. Mas ele só quis defender o time também. E mostrar o time é um bom boneco. Tá ótimo. Ele tá um A numa tier list, num top laner. Ele tá um SS no mid, tá? E bem jogado também. Foi bem jogado o time. É isso, meus lindos. Vou fazer ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até mais. Falou. Fui.